Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro. O dia foi um dia de maior equilíbrio nos principais mercados, muito em função de maior tranquilidade no que diz respeito à taxa de juros americana, que teve um dia de queda depois do forte estresse de toda a semana. Juros nos Estados Unidos comportados significam também câmbio mais equilibrado e os mercados conseguindo respirar. Mas também tivemos alguns dados importantes, a safra do primeiro trimestre de resultados de empresas americanas e também brasileiras tem sido positivo e isso mexe pontualmente com as ações, com o preço dos ativos em bolsa. Tivemos ainda dados importantes sendo anunciados nos Estados Unidos, todos eles muito positivos e Donald Trump se manteve razoavelmente calado ao longo do dia de hoje, o que também contribui para essa tranquilidade dos mercados. Por aqui, o Banco Central divulgou o estoque de crédito referente ao mês de março, total de R$ 3,08 trilhões, uma alta no mês de março de 0,6% e outro dado positivo, a inadimplência caindo para 4,8% vindo de 5%. Resultado disso, a B3 encerrou o dia com uma alta de 1,57%, índice em 86.383 pontos, o Dow Jones americano com alta de 1 ponto percentual, Nasdaq subindo 1,64%. Tivemos ainda o dólar por aqui sendo negociado em leve queda de 0,26%, a moeda americana cotada a R$ 3,47. Amanhã, dia de divulgação do IGPM do mês de abril por aqui, vamos ter também dados da PNAD contínua do trimestre encerrado em março e dados do mercado aberto pelo Banco Central também referentes ao mês de março nos Estados Unidos. Dado mais importante se refere à divulgação da primeira prévia do PIB do primeiro trimestre e vamos ter ainda a confiança do consumidor da Universidade de Michigan referente ao mês de abril. Mas isso a gente comenta amanhã, uma boa noite a todos e até lá. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.